Eu preciso compreender também que a semanada ou a mesada são só formas, uma, é uma maneira dentre muitas, muitas, muitas outras de se educar os filhos para lidar com o dinheiro. Não é fácil dar mesada, é difícil, exige um bocado de atenção dos pais, exige compromisso que os pais não esqueçam o dia certo de dar o dinheiro, que não esqueçam de sacar o dinheiro no momento certo e nem todos os pais têm paciência com isso. O importante é que os pais se dêem conta da importância de educar os filhos para lidar com o dinheiro e que encontrem uma maneira de fazer isso que seja consonante com a família, que esteja em harmonia com a família. A mesada pode ser muito eficaz, mas não é a única forma.